Samba Eu vou em busca de raiz, eu sei que vou Samba bem Eu vou em busca de raiz Eu vou Samba bem Eu vou em busca de raiz, eu sei que vou Eu vou samba Olá a todos na TV 24x7 em Chile, eu sou Martin Whiteley eu sou o diretor de Honda e eu convido vocês ao Brasil o time G-Cross Honda com dois riders Greg Minard, do Sul da África e Mati Lehekoinen de Finland, Greg Minard currently no. 2 no. 2 no. 2 e 40 points behind the lead of Steve Peet e eu espero que este ano este ano. Olá a todos 24x7, eu sou Mati Lehekoinen e eu sou 22 anos e eu sou Greg Minard 24x7, eu sou Greg Minard do Sul da África e eu sou 24 anos e eu sou 24 anos e eu sou 24 anos é sempre bom usar um bom e o GK faz o melhor então eu vou pegar um o GK Bom, eu tenho aqui a bicicleta de Honda de Honda RNE 01 esta bicicleta tem uma transmissão muito, muito única no mundo das bicicletas se tiver abaixo é possível para o corredor cambio de velocidade sem pedale no centro da bicicleta proteção contra barro e chuva e todas as coisas que molestam a bicicleta em total a bicicleta 17.5 kg é muito lento e único no mundo o preço mais ou menos 60 mil euros há apenas 10 no mundo é um prototipo ok e outra coisa importante que sempre fazemos quando a bicicleta é usar os equipamentos em treinamento e mesmo quando a bicicleta na rua você sabe a cabeça é muito importante então você tem que usar os equipamentos e então obrigado a todos de 24x7 por assistir e nos vemos depois aqui aqui 24x7 eu sou Sam Hill eu sou de Perth australia eu sou de 20 anos todos os outros lembre-se de sua roupa aqui eu sou de 24x7 eu sou de 23 anos eu sou de japan eu sou de Savoyna Jonier eu sou de France e eu sou de 24 anos eu sou de 24 anos eu sou de 25 anos eu sou de 24 anos E aí, 24x7 TV, esse é Fionne Griffiths, eu sou 23 da U.K., e eu estou aqui para o World Cup. Ok, vocês, quando você está rodando seus bicicletas, lembre-se de usar sua bicicleta, é o mais importante, o equipamento de equipamento que há. Oi, 24x7, meu nome é Mick Hanna, eu estou rodando Cannondale Bikes, eu estou 22 anos e eu sou de Austrália. Eu comecei a rodar quando eu era 6 anos, com a BMX, então eu era 14 anos, quando eu fui para mountain bikes. E aí, 24x7 TV, esse é Fionne! Tchau, tchau, tchau.